Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar dando dicas aí de 15 perfumes que eu acho que eles são perfeitos para serem assinaturas, tá? Então se vocês gostam de vídeo perfumado, com dicas perfumadas de alguém que ama um monte do mundo da perfumaria Eu já convido a vocês a se inscrever aqui no canal, a estar ativando o sininho da notificação para você não perder nada E também estar me seguindo pelo Instagram, eu sempre deixo passando por aqui que é arroba sua vida perfumada E também tem um link na descrição deste vídeo, tá bom? Então eu vou começar com um que eu sou apaixonada nele, tem até um tempinho que eu não uso esse perfume Que é o Wild Rose da Marroga, hein? Gente, esse perfume aqui é maravilhoso, um perfume nacional E ele tem aí uma inspiração, pelo menos ao meu olfato, um caminho olfativo extremamente parecido ao Idô de Lancome, tá? Que é aquele perfume fresco, floral, tem uma pera deliciosa, também ele é um escarado de fundo Gente, esse perfume aqui é perfeito, eu já usei bastante esse perfume e amo também o hidratante dele Todos os perfumes que tempera, rosas em evidência, geralmente combinam muito com o hidratante dele Principalmente aqueles que são bem parecidos ao Idô de Lancome, tá? Então aqui é um perfume muito, muito fácil de usar Um perfume que você fica bem no ambiente de trabalho Aquele tipo de perfume que não vai incomodar, tá? Pelo menos aí na minha percepção, na minha experiência aqui, tá? E é um perfume também bem elegante, tá bom? Um outro item que eu quero indicar pra vocês é o Illy, é tradicional da Natura Gente, esse perfume aqui pra mim ele é uma delícia Ele é um perfume que tem um floral branco, um floral também rosado Ele é um perfume que tem um adocicado de fundo Mas ele é muito gostoso, gente, muito gostoso mesmo Se eu não me engano, eu estou no meu segundo ou terceiro frasco desse perfume, eu não lembro E olha a quantidade que eu já usei É um perfume que eu uso bastante mesmo Gosto muito do Illy, é tradicional da Natura Aquele perfume agradável, sabe? Todos os perfumes que eu vou mostrar aqui pra vocês Eles são muito agradáveis, tá? E tem de todo tipo de valores, tá bom? E esse aqui, o Illy, geralmente também tá promocionado na Natura, né? Então ele não é um perfume caro Que você não consiga adquirir de repente fazendo um esforcinho, né? É um perfume muito, muito bom E acredito também que já seja aí conhecido de muitas de vocês, né? Um outro também que eu super indico, gente É esse aqui, o Love You da Avon Esse perfume, se eu não estou enganada Ele que tem pétalas de rosa Gira esse perfume aqui, ele é um perfume tão elegante Eu sou apaixonada nele Olha quanto que eu já usei também desse perfume aqui Pra mim é um dos melhores perfumes da Avon, tá? Saiu agora o novo, né? Mas eu ainda não conheci É um do frasco roxinho, azul, alguma coisa assim E... Esse aqui pra mim, acho que é muito difícil ser desbancado, tá? Porque eu estou muito na vibe de perfumes assim, sabe? Florais, frescos, almiscarados Esse aqui tem um leve atalcadinho de fundo? Tem Um leve atalcadinho, mas é bem leve Não é nada assim que seja aquele empoado forte, tá? Mas é um perfume, gente, extremamente agradável Muito, muito agradável pra você trabalhar Um perfume pra quem consegue usar só um perfume Certamente esse perfume que faria bonito, tá? Eu gosto muito, muito dele mesmo Um outro também que eu super indico pra vocês É aí o Eliana Shine Esse aqui é um perfume pra ser assinatura De alguém que goste de um perfume bem floral, tá? É um floral marcante, tá bom? Esse perfume aqui, ele é um floral bem marcante Pelo menos é na minha percepção Um perfume, inclusive, elogiado, tá, gente? Ele chegou pra mim há pouco tempo Dicas aí das lindonas aí Uma das dicas foi da... Cheiros e dicas da pretinha, da Lucinéia Eu gostei muito da dica dela Também tive uma lindona também que falou comigo desse perfume Numa caixinha que eu abri lá no Instagram E eu quis conhecer Comprei, gente, adquirei com 50% de desconto Na Jequitice, eu não estou enganada 40 ou 50% de desconto Então valeu muito, muito a pena mesmo Esse perfume aqui, tá? É um perfume aí que é super elegante Fácil também de usar É claro, gente, tudo vai depender também Da temperatura, do ambiente, né? Aí é uma questão também de bom senso da pessoa, tá? Mas é um perfume, sim, floral Delicioso, luminoso Muito elegante, tá? Ele é extremamente elegante Super combina com o ambiente de trabalho É aquele perfume também que combina Pra uma ocasião mais especial, tá? Ele é um perfume assim, tá, gente? É um perfume que nem parece ser um perfume Que a gente diria que seria da Jequiti, né? Que a Jequiti, ela foi aprimorando bastante, né? E hoje os perfumes da Jequiti estão muito bons Os primeiros eu não gostei muito, não Mas esses mais pra agora Então são perfumes de excelente qualidade, tá? Um outro também que eu quero indicar pra vocês É o L'Ode Lille Toda vez que eu tenho oportunidade de falar De perfume assinatura Eu sempre gosto de trazer esse perfume aqui Pra mim ele é uma assinatura perfeita, gente Perfeita Quem não consegue se adaptar Ou não se adaptou ao Lille tradicional L'Ode Lille é perfeito mesmo aí É um perfume delicioso Com lírio fresco Nossa, gente, ele é muito fresco É um perfume também luminoso É um perfume também bem elogiado Inclusive Às vezes as pessoas acham que Porque o perfume ele é um pouco mais intimista Não é aquele perfume tão expansivo Que ele não rende elogios Gente, pelo contrário Eu tenho muitos perfumes aqui Que são mais intimistas Não são aqueles perfumes bombas Muito doces Mas são perfumes elogiados São perfumes que as pessoas chegam Sentem e falam comigo Como eu estou cheirosa E o L'Ode Lille é um deles É um perfume que fixa muito bem na minha pele E que inclusive aí Me rende bastante elogios Super acho que ele combina aí Com... Pra ser um perfume assinatura Um outro aí Um recém lançamento É o Fist de Paradise É de um vodicário Gente Esse perfume aqui É uma delícia Agora é claro Ai Suelen Eu não sou fã de perfume especiado Eu não gosto de nota de pimenta Nem rosa Nem preta São notas que ficam muito evidenciadas na minha pele Então teste antes de adquirir Eu não acho esse perfume aqui Um especiado forte e pesado Pelo contrário Pra mim é um especiado fresco O especiado dele aqui Tá bem fresco Mas se você tem algum problema Com nota de pimenta Cuidado então com esse perfume Que é bom você testar na sua pele Tá Mas eu acho um perfume bem fácil de agradar Muito fácil de usar Nossa Ele é um perfume aquoso Ele tempera Ele tem umas notas aqui Um floral que te remete A um floral rosado Sabe O especiado dele Como eu falei É fresco Leve Gente Ele é muito gostoso Tá Eu não sinto ele só fresco No fundo dele Eu sinto um leve toque Adocicado Nesse perfume aqui Eu até pensei Que ele fosse ser um pouco mais fresco Do que eu senti Do que eu imaginei Quando eu vi esse frasquinho aqui Mas ele tem sim Um leve toque Adocicado Não é doce não Tá gente É levemente adocicado Mas é um perfume Que vale muito a pena conhecer Inclusive eu super indico É pra ser um perfume Assinatura Com certeza Se eu tivesse só um perfume Ele seria o perfume Que eu usaria Direto aí Tá Com certeza O Fim de paradise Tá bom Um outro aí também Que eu super indico Pra vocês Pra ser um perfume Assinatura E da Natura É o essencial Tradicional Gente Esse perfume aqui É chique demais Ele é um perfume floral Tem um leve atalcadinho Ai meu Deus Esse perfume aqui É muito gostoso Gente Ele tem alguma coisa Que ele me faz Sentir algo Um pouco suculento Sabe Eu sinto ele Um floral frutado Tá Mas não é um frutado Que Não tenha elegância Porque a gente Quando fala floral frutado Às vezes as pessoas Acham que não é um perfume Que seja elegante Não Esse aqui Eu sinto esse floral Eu sinto um atalcado Eu sinto um frutado Nele Muito Muito elegante É um perfume Gente Que toda mulher Deveria ter Aquela mulher Que quer perfume Quem tá iniciando Uma coleção É um perfume Pra quem quer Pra quem quer Usar em qualquer ocasião Esse aqui Qualquer ocasião Ele serve Gente Ele é muito Muito versátil E muito elegante Eu sou apaixonada No Essencial Tradicional E da Natura Tá Um outro É que eu Assim Eu não me recordo De ter visto Em vídeos Tá Eu acho que eu nunca Vi ninguém falando Desse perfume aqui Não Eu já vi falando Da marca A linda Do Alquimia Dos perfumes Já falou bastante Dessa marca aqui Que é da marca Adolfi Domingues Se eu não estou enganada É assim que se pronuncia Acho que é Adolfi Domingues Tá É Esse aqui É o Nude Musk Gente Esse perfume aqui Ele é muito gostoso Nossa Muito gostoso Ai Que delícia Gente Eu conheci esse perfume Através de uma amostra Eu fiz uma compra E ganhei uma amostra dele E já até conheci um outro Também da linha Ganhei uma caneta É uma coleção Que eu queria ter tudo Mas não dá pra gente ter tudo É um perfume importado Porém Ele é um perfume Bem mais em conta Em relação aos perfumes importados Que a gente tem de 400 500 reais Esse aqui não Ele é 200 e pouco Promocionado Às vezes você encontra Até um pouquinho Abaixo de 200 reais Tá Ele é um perfume gostoso Ele tem um frescor Ele é um miscarado de fundo Levemente adocicado É aquele perfume nude mesmo Tá É um perfume que você Sabe aquele perfume Nasce cheirosa Mas é um nasce cheirosa Gente Cheirosa mesmo É um perfume Delicioso Aconchegante Confortável Eu acho esse perfume aqui Extremamente confortável Ele tem um dulçor Nossa Mas é muito gostoso Gente Muito, muito gostoso Eu não sei se esse perfume aqui É uma inspiração Eu nunca fiquei muito pesquisando Sobre isso não Sabe Quando eu adquiri Quando eu senti Eu falei Ah, eu quero ter esse perfume do grande Primeira oportunidade que eu vi Uma promoção Eu peguei Ele é muito gostoso Ele tem o Terracota Se eu não estou enganada Alguma coisa Terracota É Que eu tenho de 10ml Ou seja Se eu pudesse Eu faria uma coleção Dessa linha aqui É muito cheiroso Vale a pena vocês conhecerem Caso vocês não conheçam O Nude Musk De Adolfo Domingues Vale a pena conhecer Com toda certeza Eu amei gente Amei mesmo esse perfume aqui Se alguém conhecer Fala aí gente Nos comentários A opinião de vocês Sobre ele Porque é um perfume Que pouquíssimas pessoas Falam dele Tá E eu sou apaixonada Nesse perfume Agora aqui Uma opção mais baratinha Que é o Águas Lírio É claro Para algumas pessoas Ela pode ser água de chuchu Como as pessoas falam Água de chuchu Não fixa e tal Gente Esse perfume aqui Para mim Ele fixa o dia inteiro Na minha pele Eu também tenho O hidratante dele Quando eu boto O perfume hidratante Como esse perfume aqui Fixa Ele não é perfume De projetar Mas fixação Ele tem Pelo menos Na minha experiência Olha a quantidade Que eu já usei Eu tenho mais dois dele De backup Eu tenho um vídeo Que eu mostro Meus backups Dos perfumes nacionais Se você ainda não viu Vou deixar no final Para vocês Irem lá assistir E ele é um desses perfumes Que eu tenho backup Gente Ele para mim É um dos mais elegantes E baratos Esse perfume aqui Eu fiz backup Porque quando eu comprei Ele estava Um eu consegui Escrever por 30 e pouco Ou 40 Alguma coisa assim Acho que um foi Elid que me deu Esse aqui Que é a minha consultora Natura E o outro Os outros dois Eu comprei mesmo Por 40 e pouquinho Se eu não estou enganada Eu comprei individualmente Um depois que eu comprei outro Assim Perfeito gente Isso aqui é muito 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 bom Vale muito a pena conhecer Dessa linha Águas Para mim é o melhor O Águas Lírio Eu conheço todas elas E para mim o melhor É o Águas Lírio Tá É muito elegante E fresco Um floral com toque verde Mas verde de frescor E não verde cheiro de mato Tá Mas é verde com frescor Um lírio leve Luminoso Gente Esse perfume é maravilhoso Tá Eu espero que a Natura Não descontinue E muito menos Mude o perfume Né Espero Um outro Também é o glamour Tradicional de Boticário Esse aqui gente É o meu segundo frasco Olha como é que está O meu perfume Gente Ele já está aqui Esse aqui é o meu Segundo frasco dele Eu acabei com um rapidinho E esse aqui E esse aqui eu tive que segurar Porque eu estou com medo O novo Alguém tem aí O glamour novo Sabe se eles mudaram Se está diluído Ah eu estou com tanto medo Já fui no Boticário Várias vezes Mas ainda não peguei Para testar a linha nova Né No caso com os frascos novos Então por isso que realmente Eu não sei Eu até fiz backup De um da linha glamour Agora eu esqueci Um outro também Eu ganhei É o miríade O miríade eu fiz backup E o Aquele da uncinha O da uncinha Eu ganhei um Então fiquei com o backup Né E esse aqui é um dos meus Favoritos da linha Ai gente Ele é um floral Fresco Ao mesmo tempo que ele é fresco Ele também tem uma notinha De canela Só que essa nota de canela Eu não percebo tanto nele Aqui não tá Mas muitas pessoas Sentem a canela nele Eu sinto mais a canela No miríade No miríade Eu percebo bastante a canela Aqui eu não sinto tanto a canela Mas ele ao mesmo tempo Que ele tem frescor Ele tem Durabilidade na pele Sabe É um perfume Que rende muitos Elogios também Aqui na minha experiência E com certeza Gente Se eu conseguisse Quer dizer que eu consegui Usar um perfume só né Se eu conseguisse Eu usaria ele Como assinatura Com certeza Eu acho um cheiro Elegante Chique Ai eu amo O gamur tradicional Ai de Boticário É um dos meus favoritos Do Boticário Eu gosto muito 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 dele mesmo Um outro também Que eu quero indicar Para vocês Pouquíssimo falado Também Só que esse aqui É um importado Tá É o Flower By Kenzo É O Flower By Kenzo O De V Esse perfume aqui Gente Ele é muito gostoso Muito gostoso Ele é fresco Eu acho que ele tem aqui O gengibre Eu não lembro a especiaria Que tem É gengibre sim Eu sinto que gengibre É flor de laranjeira Então muito perceptível Ele é muito gostoso E me rende muitos elogios Eu tenho acho que Três ou quatro É Flower By Kenzo É Esse aqui é um dos mais Elogiados que eu tenho É um perfume também Que super dá para ser Assinatura Fácil de usar Fácil de agradar E na minha opinião É Não é aquele gengibre Muito picante Sabe Ele está na medida Tem que gostar aqui De flor de laranjeira Tá Tem que gostar Dessa notinha de flor de laranjeira Porque ela é bem evidenciada Nesse perfume Ele também tem um leve adocicado Gente Ele é muito Muito bom Esse perfume aqui Nossa Eu sou apaixonada nele Inclusive Ele lembra Aquele corpinho Rosinha De Jean Pogutier Ele lembra Tá Pelo menos Na minha percepção Um que foi até Descontinuado Um do corpo rosinha Eu vou lembrar Eu boto a imagem dele Aí para vocês Ele parece sim Tá gente Uma delícia Esse perfume aqui Na minha opinião E dá sim para usar Como assinatura É um perfume fácil Também de usar Tá Um outro E também agora Um outro importado É esse aqui É o C8 De Carolina Herrera Aí gente Todas as minhas tampinhas Elas estão Eu tenho que limpar É porque É tanta coisa Que a gente fica fazendo No dia a dia Nem sempre dá Para ficar limpando As tampinhas de perfume Que são metalizadas Mas eu tenho que Buscar limpar Essas tampinhas Aqui Que me irritam Quando eu vou fazer vídeo Que eu vejo Que elas estão Embaçadinhas Mas enfim Esse aqui é o C8 Tradicional De Carolina Herrera Aqui é um perfume Com nota de couro Muito almiscarado E também ele tem amadeirado Esse perfume aqui Tem cheiro de mulher chique Cheiro de Às vezes as pessoas Não gostam Quando usam essa expressão Cheiro de mulher rica Mas é aquele cheiro De um perfume Que parece até Que ele é bem mais caro Do que ele é realmente Toda vez que vocês Me ouvirem Falando dessa expressão É muito nesse sentido Sabe É no sentido De ser um perfume Muito caro Parece ser muito Muito, muito caro E esse aqui Ele não é um perfume Tão baratinho Às vezes você vai Encontrar ele 500 e pouco Mas é um perfume Que realmente Parece até ser mais caro Porque ele é Extremamente sofisticado Na minha opinião Eu já usei muito Meu ó Ele é uma delícia Gente Pra mim Da linha C8 Ele é o meu favorito Eu já tive o Sublime Conheço o Privé Tenho esse aqui Já tive um outro Que foi descontinuado Um que é bem especiado Até especiado fresco E já tive também Um outro Dois que foram descontinuados Até um do Frasco Rosinha Lindo lindo O Loh O Loh C8 Loh É Eu já tive esses outros dois também O Loh Era o meu favorito E depois esse aqui Mas agora como o Loh Tá descontinuado Esse aqui é o meu favorito Tá Uma delícia Esse perfume Que a gente vale muito a pena conhecer E assim Se fosse assinatura de alguém Era alguém Que é sem chegar Poderosíssima Em algum lugar Qualquer lugar É um perfume Delicioso Tá Esse aqui Já é um perfume É Gente Que eu estou encantada É o Flor de Cerejeira Da L'Occitane E o Provence Gente Isso aqui é bom demais Nossa Aqui Eu sinto bem Um toque levemente azedinho Algo azedinho mesmo Sabe Azedinho E rosado Tá Essa é a percepção Que eu tenho Até bastante Que aqui tem a Flor de Cerejeira E ele é nesse É nesse sentido Pra mim Fresco Um perfume fresco Não sinto esse perfume Que é perfume doce Nossa Eu não acho ele doce Eu sinto nele o floral É frutado Um frutado fresco Muito fresco Muito elegante Gente É um perfume Muito, muito, muito elegante Tá É um perfume Que vale a pena conhecer Se você quer ficar cheirosa Mas exalar também Um cheiro bem rico Sabe Nossa Eu sou apaixonada Nesse perfume aqui Ai gente Eu vou me empolgando Eu vou falando Eu vou falando E o vídeo vai ficando longo Já estou acabando Tá E até esse aqui Também O Peony Aprecô De O Boticário De O Boticário É um perfume Gente Delicioso Eu sinto esse perfume Um pouco Levemente atalcado Ai meu Deus Que delícia Me deu até vontade De usar Estou com saudade Desse perfume Aqui Eu amo Essas ânforas De O Boticário Todas elas Para mim São muito elegantes Tá E esse aqui É extremamente elegante Ele é floral Ele tem também Um frutado Também muito gostoso Muito gostoso Também Eu sinto nele Também um pouco Um almiscarado Mas não é Que ele almisca Muito limpo Não Sabe É um almisca Ai meu Deus Gente Que delícia É diferente Do que eu sinto O musk Que eu sinto No Uma tarde Na Toscana Por exemplo Sabe Aqui eu sinto ele Com uma mistura De outras notas Tem perfume Tem perfume Que tem o musk Que ele é bem Clean mesmo Eu não acho Esse aqui Tão clean Assim Tá Mas é um perfume Muito 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 Agradável Gente Ele é muito Agradável Eu sou apaixonada Nesse Peony Aplicou Aqui Muito gostoso É claro Tem que dosar De botar Não vai sair Borrifando Muito perfume Não Porque às vezes Você principalmente No calor Ele pode vir A incomodar Tem que dosar Borrifando Como eu falei No início Saber usar O perfume Tá Uma delícia Esse perfume Muito Muito bom Muito agradável Na minha opinião E para estar Finalizando Gente O Signature De Mont Blanc Esse aqui Gente Seria assinatura Perfeita O perfume Confortável Nossa Ai meu Deus Que perfume bom Gente Ele tem uma Baunilha aqui Mas não é Baunilha doce De bala Baunilha De bolinho Gente É uma baunilha Diferenciada Os produtos Da Mont Blanc De uma forma geral São muito elegantes Caneta Produtos De couro Então assim É tudo Muito Sofisticado E os perfumes Eu não vejo Diferença São sofisticados Também Inclusive Os masculinos E esse Signature Gente É uma delícia Delícia Esse perfume Ele tem um adocicado De fundo Mas não é Aquele adocicado De trincar os dentes Não Sabe É uma baunilha Confortável Também tem um almiscarado Nele Ele também tem um musk Muito gostoso Esse perfume Vale a pena conhecer Também é outro perfume Que eu acho Toda mulher deveria conhecer Eu acho ele Simplesmente Maravilhoso Assim Agora eu tenho que parar A gente Senão eu já vou ficar Muito longo Aí então Meus amores Me contem Quais seriam as outras Opções de vocês Perfumes que vocês Gostariam assim Se vocês conseguissem Que geralmente Quem é apaixonado Por perfume Não consegue usar um só Aquele perfume Que vocês conseguiriam usar Um só Se fosse o caso Qual seria esse perfume E as dicas de outros perfumes Também que servirem Para ser assinatura Que geralmente Agradam com bastante facilidade Ou perfumes Que são mais elegantes Como esse aqui Por exemplo Ele não é um perfume fácil Assim Tão fácil de agradar Mas quem gosta Dele Gosta mesmo Se quiser Deixar Usa Só vai querer Ficar usando ele Que é um perfume Maravilhoso Assim como Também O Eliana Shine Então é isso Um grande beijo Meus amores Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau